Fala, galera! Estamos ao vivo por YouTube, pro Instagram. Pessoal, seguinte, ó. Vamos lá! Quem tá no YouTube, já chega deixando o like. Vocês que estão no Instagram, vou esperar um pouquinho aqui a galera do Instagram entrar. Quem tiver no Instagram, ó o Marcos Siqueira aí. Marcos, essa live tá sendo transmitida no YouTube, viu galera? Então eu peço pra vocês, eu vou até colocar aqui, ó. Vamos para o YouTube. Eu vou deixar o link fixado aqui, entendeu? Vou deixar fixado. Ó o Cleiton aí, o Cleiton é um amigo lá de Aruaná. Fala, Cleiton, tamo junto. Pessoal, é o seguinte, vocês que estão entrando aí no Instagram agora, vão lá pro YouTube pra gente tá respondendo essas lives através de lá. Eu vou tá respondendo algumas perguntas. Deixa eu só ver se tá tudo ok aqui. Samara, confere aí pra mim se tá tudo ok. Fazendo favor. Marcos Siqueira, meu querido também, tá sempre junto aí na nossa live. É, vamos lá. Eu não tô muito acostumado. A Samara entrou aí. Dei um chute aqui na câmera. Só ajeitar aqui. Assim tamo junto. Ô, D.N. Refrigeração Oficial. Seja bem-vindo. Galera, coloco o link do YouTube. Pior que o link aqui, Cleiton, não dá pra você clicar. Você vai ter que entrar no meu YouTube, certo? O YouTube lá é Rafael Asteque. É muito simples. Pior que se eu colocar o link aqui, não vai aparecer pra vocês, entendeu? Não tem como a gente clicar no link. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá tudo certo. Samara, ou o Tiago Cândido Lima aí, ó. Fala, Tiago. Seja bem-vindo. Tudo ok aqui. Samara, você consegue colocar o link no no Instagram? Sim. Vê se dá pra você conseguir colocar aí. Mas eu acho que não vai dar. Pessoal, é o seguinte. Pra quem tá chegando aí agora, já deixa o like, já deixa o comentário. A gente já vai começar com as nossas perguntas com o nosso tema de hoje, com o nosso conteúdo. Ó, Josiane. Josiane, seja bem-vinda. Seguinte, hoje a gente vai estar no YouTube respondendo as perguntas sobre a jornada mais 5K, sobre o que vocês estão achando dessa primeira aula, como que tá sendo a a dinâmica, né? Se vocês estão com algum tipo de dúvida, então é por lá que a gente vai fazer essa live. Se você quiser entrar, tô tentando colocar. Pessoal, minha equipe tá tentando. Só que não dá pra clicar. Eu acho que não dá pra clicar. Rafael, meu chará, tamo junto. Seguinte, não dá pra clicar no YouTube, galera. Então, vocês que estão chegando no Instagram, se quiser ir lá pro YouTube, se quiser me fazer alguma pergunta, pode ir. Deixa eu só ver. Você já mandou nos grupos? Tá, tá? Então, beleza. Seguinte, galera. O que que a parada que é agora? O que que... Por que que eu resolvi fazer essa live aqui? Porque todas as vezes que a gente faz algum anúncio, a gente coloca alguma coisa na internet, sempre tem pessoas que acreditam que estão fazendo as coisas certas. Então, eu sempre coloco aqui, ó, esses temas pra mim passar o meu conhecimento pra vocês. Beleza? Ó o Clayton aí. Tamo junto, Clayton. Seguinte, por que que eu tô querendo passar o meu conhecimento pra vocês? Porque a cada dia que passa, mais pessoas estão entrando nesse mercado. Tem muita gente saindo e tem muita gente entrando. Não tem nada de errado com isso. Por quê? Todo mercado é assim. Tem várias pessoas que estão, às vezes, insatisfeitas com o mercado e tem várias pessoas que estão buscando uma nova forma e acabam encontrando nesse mercado. Repare que o celular não é diferente das outras coisas. Mas o que que acontece? A Mar... Coloco o link, pior que não dá pra... Ô Marcos, pior que não dá pra colocar. A minha esposa mandou aqui, ó. Pior que não dá nem pra fixar o comentário. Fixar o comentário. coloquei aí o link, ó. Mas não dá pra você explicar. O que que acontece, pessoal? Muita gente que entra no mercado, eles acabam fazendo da maneira errada e acabam culpando o mercado em si. Fala que o mercado tá prostituído, que esse ramo de estelar está defasado, que os técnicos, não sei o quê, que a concorrência, não sei o quê. Enfim, então, ele desculpa, entendeu? O que que acontece? Coloca aí pra mim quem, de fato, tem resultado com reparo de estelar. Quem já mexe com estelar, coloca assim, ó. Eu já tenho, eu já tenho sucesso com reparo de estelar, certo? Se você tá entrando nesse mercado agora, coloca, ó, tô entrando no mercado. Se você já tentou colocar, não, já tive loja, mas não vou mexer com isso. Isso não é pra mim, não vai dar certo. Por que que eu falo isso? Porque eu gosto de sentir quem tá me escutando. Eu gosto de sentir a audiência. Hoje, eu respondi algumas perguntas em específico no Facebook e teve muita gente me falando assim, muita não, uns dois comentários. E no YouTube também. O pessoal falando assim, ó. Ah, não, que não tem como ganhar 5 mil reais por mês. Ah, o que você tá falando foge da nossa realidade. É, pessoal, é o seguinte, foge mesmo da realidade, mas das pessoas que estão tentando fazer as coisas sozinhas, que estão tentando entrar nesse mercado, aventurando, sem um método, sem um conhecimento e assim não vai funcionar. Tem várias pessoas. Por que que o mercado, pensa numa coisa, tem muita gente saindo, mas tem muita gente entrando. Tem muita gente que não tá ganhando dinheiro, mas tem muita gente enriquecendo. Eu mudei a minha forma de vida, o meu lifestyle, através do reparo celular. Eu conheço várias pessoas que hoje são costureiros na mesma época que eu costurava. E hoje não tem nem a metade do que eu tenho. ou se tem, é por outros motivos, entendeu? Não é relacionado ao serviço dela mesmo. Às vezes é uma herança que pegou, alguma coisa desse tipo. Por que que eu sempre gosto de bater nessa treta? Porque é simples. Eu não tô falando que é fácil vocês derrem R$5.000 por mês. Nunca disse isso, que é fácil. Mas se vocês tiverem um método certo, é muito simples. Muito, muito, muito. Pessoal, é o seguinte, hoje aqui as perguntas vão estar livres. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, seja ela relacionada à jornada mais 5K, alguma coisa que você aprendeu e não entendeu, alguma coisa que você deseja aprender, pode ficar livre aí, entendeu? E mandar pra gente. Ó o Cristal, boa noite aí. O que que acontece? Tem muita gente que acha, faz tudo errado, faz tudo errado. e eu não sei se é uma coisa comum desse mercado em específico ou se é dos outros. O que que eu vejo que vocês, ó, vamos colocar uma coisa aqui, ó, vou colocar um passo a passo, três coisas que vocês vão começar a fazer a partir de hoje, que eu tenho certeza que daqui um ano vai fazer muita diferença na vida de todos vocês. Todos vocês que estão querendo entrar nesse mercado ou que já estão nesse mercado, vocês vão fazer uma coisa, vocês vão parar de reclamar. Ah, que o mercado é isso. Ah, que tá assim. Ah, que tá assado. Vocês vão parar de reclamar. O que que vocês vão começar a fazer? A gente vai começar uma atividade de modelagem, certo? Vou explicar mais ou menos como que funciona. Vamos imaginar que o fulano de tal é um cara aí da sua cidade. É o cara que tem a loja mais bombada, a loja mais bonita, a estrutura maior. Em vez de você pegar e ficar olhando com esse cara com olhos ruins pra ele, ah, esse cara é malandro, esse cara o preço dele é muito baixo, esse cara o preço dele é isso. Gente, vamos parar de fazer isso. O que que vocês vão começar a fazer? A modelagem desse cara. Entender o porquê que ele tá tendo resultado. Entender porquê que a loja dele tá crescendo tanto, entendeu? Entender o método que ele tá usando, entender qual que é o motivo por ele tá cobrando aquele valor, entendeu? Eu sou um tipo de cara que eu não tô muito ligado a preço. Eu recebi várias pessoas falaram, ah, que aqui na minha cidade as pessoas estão fazendo serviço quase que de graça. Gente, é assim em qualquer lugar. Aqui no meu setor também tem. Só que eu não tô me preocupado. Isso hoje não me afeta mais. Por quê? Porque a minha rede de clientes, da forma que eu ensino os meus, e da forma que eu ensino vocês a fazerem, não tem como dar errado. Por quê? Você vai entregar o melhor pro seu cliente. Você não vai tá buscando preço. Você não quer que o seu cliente venha até você querendo só porque você cobra o mais barato. Igual os meus clientes vêm atrás de mim porque eles sabem que o meu serviço é diferenciado, entendeu? Eles confiam no meu serviço, independente do preço. Muitas vezes chega cliente pra mim e fala, Rafael, o seu preço é mais caro que o do fulano. Mas eu vou fazer com você porque eu confio em você, entendeu? Só que eu só vim entender isso depois de, ó, muito tempo de praia. E hoje eu passo o meu conhecimento pra vocês. Muita gente que já tá na área acha que tá errado. Aí a pessoa que já tá mexendo com celular há 10, 8 anos não ganha 5 mil reais por mês fica enlouquecida quando o João Vitor ganha 5 mil reais em 3 meses. Quando o Luiz, o Edilson, ganha 5 mil, 4 mil e 500 no primeiro mês trabalhando de casa. Quando o Ripe ganha 5 mil e 500 no seu primeiro mês de loja. Aí essas pessoas acham que a gente tá mentindo que o que a gente tá falando não é realidade, mas não é realidade pra elas, entendeu? se vocês forem começar vão começar a modelar as pessoas vocês vão olhar as pessoas que estão num patamar onde vocês querem chegar e vocês vão começar a identificar o que essas pessoas estão fazendo por qual motivo que elas estão tendo aquele resultado por que que ela tá fazendo aquilo como que ela tá fazendo aquilo entendeu? E outra coisa pra entrar nesse mercado é simples a barreira de entrada muito baixa coisa financeira ó valor financeiro muito pequeno vocês viram menos de 100 reais dá pra você começar a conta é simples se a gente arrumar dois aparelhos dois que dá 100 reais de mão de obra mais ou menos isso vai começar a mudar de agora em diante porque eu já tô começando a falar já tô começando a fazer as pessoas cobrarem mais caro por que? já tem vários anos que a gente cobra esse valor né então já tem muito tempo que o mínimo é 100 reais então esse mínimo já pode ir pra um 150 130 reais então hoje se o mínimo dois repartos por dia você cobrar 200 reais você vai ganhar mais de 5 mil reais por mês essa conta é matemática não tem como dar errado agora se você fizer um trabalho mal feito se você for aquele técnico aventureiro que não sabe o que tá aqui fazendo que vai consertar um modelo ou outro o que que vai acontecer? no primeiro mês você vai até poder ganhar 5 mil reais no segundo mês acredita que não vai dar no terceiro aí que fudeu sabe por que? só por uma coisa porque no primeiro mês se tudo der certo a constelação alinhar com a sol com a lua e com não sei o que o cliente vai deixar o serviço com você e você vai prestar aquele serviço um serviço que você não tá qualitado pra fazer você acha que esse cliente vai voltar? não vai muito provável de não voltar e do possível cliente que ele ia te indicar ele não deixa de ir até você entendeu? então eu sempre falo as indicações é o que vai te manter no mercado é isso que vai te manter no mercado eu não tô aqui pra te ensinar única e exclusivamente consertar celular esse não é o meu interesse porque se eu eu tenho certeza que se eu chegar aqui ó e abrir uma live aqui pra vocês e ah vamos lá ensinar consertar celular eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês não vão buscar aprimorar o conhecimento de vocês certo? vocês que já tentam fazer manutenção sozinho sem ter um conhecimento aí que vocês vão fazer mesmo entendeu? e eu vou tá prejudicando a vocês não é a mim não vou tá prejudicando a vocês sabe por quê? porque vocês vão tentar sozinho vão se dar mal e vão acabar às vezes com o seu sonho de ter seu próprio negócio às vezes você vai perder a chance de transformar a sua vida igual eu transformei a minha entendeu? então é por esse motivo que eu não faço tudo que eu faço aqui é por quê? porque eu quero que você seja claro que um excelente técnico mas antes de tudo vocês sejam um tono dos seus negócios eu não quero que ninguém que me segue aqui ó vai trabalhar pra outra loja não nem pra mim mesmo se você for trabalhar pra mim é pra você aprender ou se não pra você tomar o meu lugar entendeu? eu não quero que ninguém fica trabalhando pra mim por vários anos a pessoa pra ela trabalhar pra mim ela vai ter que crescer até o ponto dela me substituir aí se você quiser seguir esses passos eu tô aberto a isso entendeu? então o que que acontece todas as vezes todas as vezes que as pessoas tentam entrar nesse caminho sozinho vai dar errado elas não vão buscar conhecimento e na maioria das vezes se você fizer um treinamento que só te ensine a consertar celular é muito provável que você que tá aí ó fez esse treinamento é muito provável que você vai ser um técnico que vai trabalhar pra outras pessoas porque você não vai ter noção sobre a gestão do seu negócio você não vai ter noção de como se manter no mercado você não vai ter noção de como atender novos clientes você não vai ter noção de como fidelizar esses clientes são essas outras coisas que te mantêm no mercado por isso que eu sempre falo não sei quem me acompanha aí há muito tempo eu sempre falo uma coisa quem é quem quem acha que pra você ter uma loja pra você ver você é bem sucedido pra você ganhar dinheiro só consertar celular cara vocês estão completamente enganados é só a pontinha do iceberg tem muita outra coisa além disso daí ó ó o amarelo que falou o que você acha de comprar celular é o que você acha de comprar celular estragado arrumar e vender amarelo é o seguinte essa é uma das possibilidades das formas de ganho mais lucrativas possíveis mais lucrativas possíveis mas mas tem dois detalhes primeiro até pra comprar esse telefone você tem que entender de manutenção do celular você sabia disso até pra comprar celular na hora de você comprar igual eu tenho um ebook que eu disponibilizo pros meus alunos onde que eu explico como que eles vão fazer avaliação por quanto que eles vão comprar por quanto que eles vão revender como que eles vão fazer os testes necessários nesse celular hoje em dia existe uma coisa que é bloqueio de operadora tem muito celular aí ó você compra ele ele vem bloqueado não sei na cidade de vocês mas na minha época eu ia muito porque que eu aprendi muito isso porque eu ia muito vender celular na feira da marreta mas não que o celular estava estragado mas é porque era uma feira de domingo aqui no na pecuária de Goiânia onde que muita gente às vezes a pessoa dava sem dinheiro levava o celular pra arrumar ou o celular estragado o celular não carregava eles iam lá e vendiam o celular não moço era de tudo era só treta não tinha um celular que você não comprava lá que o celular era 100% funcionando sempre parecia mágico o celular estava funcionando lá você testava o celular tudo chegava em casa o trem parava pra funcionar mas é um coisa que dá muito dinheiro se você trabalhar com reparo você vai potencializar isso o que que aconteceu tem um mês mais ou menos eu comprei um celular um Samsung J5 Prime a carcaça dele não tá muito boa a tela tá quebrada a bateria tá ok e a placa tá ok então a bateria e a placa não sei se você tava presente quando eu falei eu falei dessa em alguma das lives quando que eu paguei nesse celular eu paguei 20 reais nesse celular 20 na placa e na bateria tudo ok tudo funcionando se eu quiser colocar uma tela nele de 150 reais eu coloco e vendo esse telefone tranquilamente por que que eu tô falando isso pra vocês porque isso é corriqueira cotidiano todos os dias aparece algum celular estragado pra eu comprar esses dias pra trás eu comprei um iphone x ele tava com a tela sem tela desculpa não tô mentindo ele tava sem tela mas um iphone x 256 gigas a bateria dele tava em manutenção e ele tava trincado atrás se eu não me engano eu paguei nele acho que uns 500 reais no negócio saiu por menos mas o preço que eu peguei foi por 500 500 reais eu tinha uma tela lá trincada eu coloquei essa tela nesse celular trincado vendi ele por mil reais ainda assim eu vendi ele bem abaixo do que eu poderia porque eu já tô ganhando eu não preciso então essa daí ó é a forma mais rápido de você ter lucro mais fácil de você ter ganho ó o o Rodrigo aí ó o Rodrigo Mariano gente é um aluno meu que não fez um curso por completo ele só fez um curso de troca de tela de iPhone bateria essas coisas e ele vive só disso compra celular estragado e vende hoje mesmo ele pegou um iPhone XS Max XS ele pagou 500 reais no telefone 500 o telefone tava estragado ele gastou 60 pra arrumar ficou por 560 sei lá vale 1.200 1.300 reais porque também tá sem o Face ID se estivesse com o Face ID funcionar valia era 2.000 2.500 reais entendeu então hoje a forma maior mais rápida mais detalhe você precisa saber o que você tá fazendo muito muita gente perde dinheiro por quê? na hora de comprar compra o celular estragado e na hora de reparar não sabe vai lá e danifica o celular beleza? pessoal todos vocês que estão começando quem aí assistiu a jornada mais 5k o que vocês estão achando mandem aí nos comentários que eu quero saber da o ponto de vista de vocês entendeu? se vocês estão vendo uma oportunidade nisso não sei do que vocês trabalham se vocês quiserem mandar aí do que você trabalha igual eu era costureiro não tem nada a ver uma profissão com a outra eu era costureiro eu mexia com celular o Rodrigo era auxiliar de hospital que tá trabalhando no celular eu conheço o Uber que tá trabalhando no celular tem gente que trabalha com internet e com celular você não precisa sair do seu serviço entendeu? você pode conciliar as duas coisas seguinte quantos vocês vão mandando aí? o que que acontece? outra coisa que é muito 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 errado que a maioria das pessoas fazem tipo assim eu não tô aqui querendo apontar o dedo pra você pra falar como as vezes as pessoas fazem errado longe eu tô aqui pra abrir os olhos de vocês e pra quem não fez quem ainda não fez se tiver pensando em fazer vai falar poxa o Rafael fala isso eu não vou mexer com isso não eu vou com outra vertente o que que acontece? o que que a maioria das pessoas fazem? por elas acharem que com manutenção de celular é muita coisa manual as pessoas as vezes tem prática de abrir um negocinho aqui um outro ali eles sempre acham que vão dar conta sozinhos eles acabam comprando mais equipamento do que precisa certo? gente no começo vocês não precisam ter todos os equipamentos que vocês veem na bancada de alguns técnicos aí hoje mesmo se você for ver na minha bancada você que tá querendo começar definitivamente você não precisa daquele tanto de equipamento se você comprar aquilo lá você vai tá jogando dinheiro fora porque você nem vai usar alguns tipos de equipamento lá e se usar não vai compensar porque você vai pegar o negócio e trabalhar uma vez certo? uma vez e quase não vai usar o celular entendeu? quase não vai usar a ferramenta então é muito mais vantajoso você pegar e adquirir as ferramentas que você vai tentar usar pra começar a ganhar dinheiro certo? e o que sobrar você faz igual o Mariano quer fazer aí compra um celular desenstragado tenha dinheiro pra comprar a peça certo? é muito melhor você ter dinheiro pra bancar a peça que isso vai aumentar o seu nível de autoridade em relação ao seu cliente do que você pegar e comprar às vezes uma ferramenta que você vai usar uma vez no mês ou uma vez a cada seis meses viu? ó o Ricardo aí acabou de chegar ó opa céu falou aqui no Instagram galera ele falou assim ó hoje trabalho de garçom e arrumo celular na minha casa logo logo estou saindo da CLT gente só pra vocês terem uma noção muitas pessoas dá pra conciliar muitas pessoas fazem isso conciliam o serviço de CLT com o repado sei lá mas uma coisa eu tenho pra falar pra você opa céu e pra vocês que estão aí no Instagram no YouTube isso todos vocês que começarem conciliando essas duas coisas eu sou bem categórico no que eu falo daqui uns seis meses não vai fazer sentido pra vocês vocês estarem trabalhando na carteira assinada não vai fazer ah Rafael mas o meu tíqueto de alimentação é 500 reais e daí? ah mas tem plano de saúde e daí? tudo vai sair daí porque não vai fazer sentido pra você ter e daí você trabalha oito horas por dia sete dias seis dias na semana você não pode sair na hora que você quer você não pode viajar na hora que você quer entendeu? você vai ficar preso ali se você trabalhar no seu negócio esse tanto de essa carga horária fazendo o certo correto sabendo captar cliente sabendo consertar sabendo fidelizar seus clientes gente você é doido vocês ganham muito mais de oito mil reais por mês vocês ganham os dois salários e eu tenho certeza pra vocês que vocês trabalham muito menos eu vejo pelo Rodrigo aí ó tem semana que o Rodrigo ganha três mil reais na semana e olha que ele não não é assim de acordar ele acorda cedo aí você vai pra academia aí ele volta aí ele vai ali aí ele passa lá na minha loja conversa ele vai comer esse salado ele treina só pra vocês terem noção duas vezes por dia trabalhar mesmo assim pegar resolver as paradas mesmo duas horas por dia três horas no máximo não vai mais entendeu não vai mais olha o que ele falou assim ó comecei comprando e vendendo e trabalhando no hospital hoje vivo apenas do meu trabalho diretamente com reparo de revenda ó tem semana que tiro livre três mil reais é o que eu falo pra vocês dá pra tirar porque imagina se você trabalha no seu serviço CLT oito horas por dia se você precisa de ó quando você tem experiência vamos supor que um reparo de troca de tela gente troca de tela se você tirar o o o tempo que você vai buscar a peça ou que a peça demora pra chegar vamos imaginar aqui ó o celular tá aqui a tela tá aqui só o tempo do reparo em si vinte minutos ah mas eu não tenho experiência nenhuma quarenta minutos ah mas eu sou bem ruim mesmo bem difícil mesmo tem muita dificuldade uma hora não passa mais de uma hora não tem como então se com uma hora você faz um serviço você pode cobrar no mínimo quando eu digo no mínimo galera vocês podem cobrar cento e cinquenta reais eu cobro cento e cinquenta cento e oitenta vez que eu cobro é duzentos então vocês também podem cobrar mas vocês tem que saber não é você chegar e falar assim ah não é duzentos reais você tem que explicar porque as vezes você tá cobrando duzentos seu cliente do lá tá cobrando cem então se o seu só for por preço se o seu cliente te olhar te comparar fazer uma comparação somente por preço ela não vê qualidade no seu serviço ela não vê um diferencial ela vai falar eu vou lá porque lá é cem aí você é duzentos eu vou lá entendeu então é isso que vocês precisam entender quando vocês entenderem isso vocês vão mudar o jogo vai virar o jogo vai acabar com isso o Rodrigo tá correndo no parque tá correndo no parque pessoal o seguinte vocês que estão no instagram a gente tá no youtube mas caso vocês não queiram logar lá manda mensagem aqui no 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 chat aqui que eu vou tá tentando responder hoje o intuito dessa live aqui o intuito dessa nossa aula é passar um pouco de conhecimento pra vocês e eu também eu quero entender um pouco do que que tá acontecendo se vocês estão gostando da jornada mais 5k se vocês tem alguma dúvida se vocês às vezes querem perguntar hoje eu vou somente responder perguntas então vocês podem mandar bala aí que eu vou tá respondendo todas beleza hoje a gente não tem esse questão de limite hoje eu tô tranquilo hoje eu tô por conta de vocês então vamos lá galera só recapitulando aqui o que que eu falei primeira coisa que vocês não devem fazer começar da forma errada achar que tudo é fácil entendeu não tô dizendo que ganhar 5 mil reais por mês é fácil o que que eu sempre falo é possível existe um método igualzinho a receita do bolo você vai fazer isso depois isso depois isso depois isso e voilá vai chegar o momento segunda coisa pra vocês entrarem no mercado vocês não precisam comprar nenhum mundo de ferramentas não o caso do Rodrigo ele não tem nenhum soltador hoje o Rodrigo tem uma bolsinha que tem um kit de chave do iPhone que é a chave pentalope do iPhone a chave Philips e a chave Y uma pinça uma espátula cola muito pouca coisa entendeu ele carrega isso na bolsinha dele e com isso tem muita gente ah Rafael mas eu quero reparar a placa ah Rafael mas aqui na minha cidade ó tudo que vocês me falaram eu tenho a resposta pra tudo tudo isso é um medo que tá na cabeça de vocês e que não é verdade entendeu não é verdade você com um kit de ferramentas é super possível você ganhar mais 5 mil reais por mês ah Rafael mas aqui na minha cidade o cara só ganha isso porque ele repara beleza mas você pode ganhar somente trocando tela você pode ganhar somente trocando bateria com o motor de carga fazendo o básico então vamos focar no básico vamos focar no que vai trazer retorno pra gente agora tem muitos de vocês aí que às vezes o maior sonho é ganhar 5 mil reais por mês e eu sei disso porque eu também já estive nessa situação quando eu ganhava lá 460 reais na minha carteira gente vocês nem tem noção eu tinha que acordar 6 e meia da manhã aí quando eu comecei eu não tinha moto porque o meu primeiro salário eu fui lá e comprei uma moto em birada mas o meu primeiro salário eu tinha que ir de ônibus então o que que eu fazia eu acordava 6 e meia da manhã pegava o ônibus 6 e 40 10 para as 7 pegava o ônibus ia até o serviço chegava lá 7 e 40 10 para as 8 aí ia trabalhar meio dia parava comia lá mesmo no setor porque não tinha moto para voltar para casa depois ia pegava ônibus e ia embora para ganhar 460 reais era uma correria danada depois que eu comecei a mexer com o celular você faz um serviço você ganha 200 isso assim eu não falo o que a gente pode ganhar demais porque isso é eu só falo assim certeza o mínimo que vocês cobram um reparo 100 reais não tem como cobrar não tem como entendeu o Ricardo Santos falou aqui Rafael você acha viável comprar celular e sim Ricardo eu expliquei isso para o amarelo e é super possível é uma das formas mais rápidas de vocês ganharem dinheiro certo mas é o seguinte lembrando vocês tem que saber consertar os celulares e vocês tem que saber até comprar os telefones você é meu aluno para os alunos lá na plataforma tem um ebook lá onde que eu explico eu criei aquele ebook com as minhas palavras de como eu faço quando chega um telefone na minha loja eu faço dei até um exemplo para ele de um J5 Prime que eu comprei que eu paguei 20 reais hoje se eu vender aquela placa eu vendi ela para 150 eu ganhei 130 reais na placa só para pegar e entregar fiz exatamente mais nada beleza eu vou tentar responder uma de cada aqui o Jamsel boa noite Jamsel olha o lançamento galera vocês que estão entrando aí no Instagram eu estou lá no YouTube beleza hoje mesmo tive que a Bitcar do horário de almoço parei buscar peças estou aqui no serviço ainda doido para chegar em casa para arrumar o celular o UpaSel galera é um rapaz que me segue ele trabalha de carteira assinada e ele mantém olha o que ele acabou de falar que é o que a maioria dos meus irmãos fazem alguns já já saíram não fazem mais o que que é trabalha de carteira assinada no horário do almoço qual que é o corpo do cara ou se ele já tiver a peça ele vai lá e já conserta o celular se ele não tiver e já conseguiu fechar o serviço ele vai lá busca a peça quando chegar ele entrega só para vocês terem noção ou você tem noção de quanto você ganha por dia só para vocês terem noção você tem noção de quanto você ganha por dia se você não tiver faz o seguinte vai pegar o seu salário vai dividir ele por 30 certo para a gente ter uma comparação de quanto que você vai ganhar trabalhando só nesse período aí você está fazendo o corre da peça e quanto que é o valor que você ganha em relação ao seu dia de trabalho trabalhando 8 horas por dia vocês vão ver que é absurdo isso daí Josiane Paula que falou já troquei 5 telas e conectores Josiane beleza você fez algum curso o que que sabe o que é o maior problema tem uma frase que eu escutei e eu nunca te disse da minha cabeça mais sabe o que que é o deixa eu lembrar aqui deixa eu só conseguir assim ó sabe qual que é o seu maior ponto fraco sabe o que te atrapalha a ter um grande resultado é isso daí sabe o que te atrapalha a ter um grande resultado é o seu pequeno resultado porque muitas das vezes não estou falando que é o seu caso viu Josiane mas muitas das vezes o que que eu vejo aí é um perfil da galera o que que acontece elas conseguem pega um celularzinho simplesinho ali ó olha lá no youtube e pá consegue trocar a tela beleza deu certo cobrou lá 50 reais de mão de obra 100 reais não importa ganhou um dinheiro só que esse pequeno resultado você se acomoda ele e ele te atrapalha a você ganhar 8 mil reais por mês a você ganhar 10 mil reais por mês mais de 5 mil reais por mês entendeu então esse pequeno resultado por que que eu falo isso porque você só vai muitas das vezes conseguir reparar aqueles tipos específicos sei lá se chega um iPhone em 11 na sua loja hoje você vai você não vai trocar se você não tiver conhecimento você não vai trocar e as vezes você vai deixar de ganhar 500 reais no celular entendeu um iPhone X eu cobro 300 reais de mão de obra 300 em casa 350 hoje mesmo eu troquei uma tela do 11 para um amigo cobrei 380 reais de mão de obra barato barato 380 foi o que eu ganhei em cima da peça entendeu o Amarelo perguntou aqui qual o seu site Amarelo eu não tenho site o que que acontece a jornada mais 5k que é a minha página é www.astecrepargeo.com.br eu vou colocar aqui www.astecrepargeo.com.br barra blog eu quero que vocês vão lá eu vou deixar aqui eu quero que vocês vão lá ah não tem como fixar quero que vocês vão lá e depois deixem um comentário assista a aula se vocês não assistiram entendeu agora eu vou pulando o Instagram aqui ó é ó quanto vou gastar em média para comprar ferramentas para consertar o celular Josafá ó o Josafá Fernandes fez uma pergunta excelente é isso daqui que eu quero ver o que que acontece galera vamos supor que você já tenha o conhecimento técnico necessário beleza Josafá então ó já faz um cursinho aí tal conhecimento técnico checa ok hoje é o seguinte se você comprar todos os equipamentos todos vamos Rafael eu quero comprar tudo que eu quero ficar dois anos sem comprar nada vocês vão gastar em média equipamentos bons que vocês vão conseguir realizar tudo vocês vão gastar em torno de uns dois mil reais mil e oitocentos a dois mil reais certo tudo produto de marca top trem top seguinte ah Rafael não estou com muito dinheiro tem que comprar todos esses equipamentos não você não precisa beleza qual que você precisa depois que você tiver o conhecimento se você quiser começar somente com um kit de ferramentas beleza você pode só que você vai ficar limitado a um certo tipo de reparo vamos supor conector de carga que ele é soldado na placa você não vai conseguir fazer entendeu mas nada te impede de começar com 100 ó José Fábio escuta nada te impede de começar com 100 reais imagina você vai começar com 100 reais o kit de ferramentas o kit de chave chave Y pinça espátula e a cola dá e o alto tem um monte de treinado dá menos de 100 reais beleza se você começar com isso se você fizer dois reparos por dia durante uma semana você já vai ganhar mil reais você pega esses mil reais em vez de gastar aí com sua namorada aí com o chão sei lá porque você pega esse dinheiro e vai lá e compensa ação de trabalho você vai pagar 450 reais beleza vai sobrar um pouquinho de dinheiro não é isso na outra semana você vai lá e compra a ponte de alimentação beleza ainda vai sobrar dinheiro na outra semana você vai lá e compra a separadora e aí vale foi dessa forma que eu comecei eu comecei eu já comecei com estrutura mas só pra vocês terem uma noção quando eu comecei eu não sabia nem usar as ferramentas que eu tive e muitas das pessoas fazem isso quanto que gasta aí ela vai lá e olha ah não gasta dois mil reais antes de começar ela não entende nada não estou dizendo que é o seu caso viu Josafá ela não entende de nada o que ela faz ela vai lá e compra os dois mil reais de ferramenta aí chega as ferramentas aí ela não sabe fazer aí ela vai fazer um celular estraga o celular vira e fala ah não vou mexer com isso não isso dá muito trabalho isso não dá dinheiro não entendeu é por isso que acontece quando eu falar as coisas pra vocês tudo eu já passei praticamente tudo não vou falar tudo porque a gente não pode mas praticamente tudo vocês imaginarem eu já passei em relação a repado celular agora vamos pegar outro aqui o Rodrigo Mariano falou costuma cobrar em média 100% a 200% dependendo do risco do repado por conta da garantia de serviço o Rodrigo já é um cara que ele já ele é mais próximo a mim então ele já entende ele já pegou esse negócio no ar de modelagem hoje eu não preciso chegar nele e falar o que eu estou fazendo quando vocês aprenderem isso não precisa de você chegar na pessoa e falar o que você está fazendo para você ganhar dinheiro não precisa a pessoa vai pegar no ar ela vai ver a sua forma de trabalhar ela vai entender por que esse cara está ganhando se a gente trabalha no mesmo segmento alguma coisa ele está fazendo diferente então tem que buscar entender o que esse cara está fazendo para mim replicar no meu negócio para mim também ter resultado entendeu então é isso ele já cobra de 100 a 200% significa o que uma tela de 100 ele cobra ou 200 ou 300 entendeu mais do dolo porque tem cantiga já vem ele quer entregar o que não é preço para o cliente o jogo é esse você não vai entregar o melhor preço você vai entregar a melhor qualidade o cliente não está buscando nada a não ser qualidade o cara quer qualidade entendeu qual cola você recomenda qual cola você recomenda preta ou transparente hoje eu trabalho com as duas porque tem reparo que você tem que utilizar a preta e tem reparo que você tem que utilizar a transparente mas se você não quiser gastar começa com a transparente a preta é só para alguns tipos de cerveja e você tem que saber aplicar ela se não vira um desastre beleza ó o Jonatas Jonas Sebastia Garcia quanto é o curso ó quanto é é o curso com a senhora se de noite nas aulas sempre Jonas é o seguinte o meu treinamento eu tenho dois tipos de treinamento hoje eu tenho um treinamento presencial aqui em Goiânia e eu também tenho um treinamento online seguinte para as pessoas que realmente estão interessadas eu vou falar disso no domingo depois que a gente fizer o sorteio da instação de trabalho galera só perguntando uma coisa que eu acabei de esquecer vocês estão atentos aí que eu vou sortear uma instação de trabalho quem que tá quem que tá ligado nisso daí manda aí fala aí eu tô ligado já tô me inscrevendo seguinte 100% gratuito vocês não tem que fazer nada a não ser tá escrito na jornada mais 5k assistir todas as aulas e o seguinte eu vou pegar e vou lançar vou colocar 10 perguntas sobre as aulas é claro né dessas 10 perguntas vocês teriam que acertar 7 se vocês acertar 7 beleza você tá validado pra ganhar essa instação outra coisa a última coisa que você precisa fazer domingo dia 10 do 4 7 7 e meia da noite a gente vai tá ao vivo aqui ó se você tiver ao vivo e você pôr o sorteado eu vou te ligar e aí irmão bom bom vou trocar uma ideia com você beleza você na segunda-feira você já vai tá vou tá despachando a estação de retrabalho pra você ganhar beleza ó tem muita gente que tá tá ligado nisso daí ó então Jonas é John John Sebastian ó o cara é gringo cara ó ó tá importante ó falando seguinte é fica atento domingo eu vou falar tudo sobre isso ó ó ó ó pra vocês verem aqui ó o o que eu falo ó Rafael meu salário não é ruim graças a Deus eu ganho 116 reais 66 centavos por dia galera olha isso aqui o cara olha aqui ele falou que não é ruim só pra vocês terem noção não é ruim ele tá achando bom ele ganha 116 reais e 66 centavos pra quê? pra trabalhar o dia inteiro 8 horas por dia não é isso? por quê? tem dois dois períodos ele vai trabalhar a parte da manhã tem um intervalo do almoço e depois ele vai trabalhar a tarde se ele fizer um reparo que ele vai demorar no máximo uma hora pra fazer esse reparo ele vai ganhar 100 reais 100 reais é o mínimo que ele vai cobrar imagina se ele cobrar 150 por reparo ele vai trabalhar uma hora por dia e vai ganhar mais do que ele estará trabalhando 8 horas por dia esse reparo de celular tá defasado vocês tem certeza? quando eu vejo as pessoas fazendo isso parece aquele mesmo não, não sei o que essa pessoa tá falando tá a dor da cabeça ó, o Jodafá eu quero fazer um curso de me especializar é, Jodafá é o seguinte no domingo a gente vai trocar uma ideia e eu vou dar uma oportunidade pra quem realmente está interessado ó, o Alessandro galera eu vou estar aconselhando uma das duas tá? mas hoje eu tô tranquilo eu não tenho nada pra fazer daqui a pouco eu só preciso daqui a pouquinho de um pouquinho mais de água entendeu? mas eu vou responder todas as perguntas ou o Alessandro falou assim ó mano, já tenho estação de ar e as chaves já dá pra começar a trabalhar? cara seguinte o fundamental você não me falou o que você tem o fundamental ó as chaves ok a estação ok mas isso daí sem o conhecimento não vai adiantar de nada eu volto lá atrás quando eu comecei quando eu comecei eu tinha as chaves eu aluguei uma loja não sei se você assistiu a jornada mais 5k as primeiras aulas eu contei um pouco da minha história na primeira vez quando eu fui mexer com isso antes eu era costureiro eu fui mexer com isso eu aluguei uma loja pagava 500 reais de arrendamento por tudo que tinha dentro da loja vitrine tudo, tudo e lá tinha chave tinha fonte de bancada tinha estação de retrabalho tinha um computador pra desbloquear tinha as box pra desbloqueio o que mais tinha banheira ultrassônica na época não tinha separadora beleza sabe o que que eu fiz? eu usei claro as chaves eu usei demais as box eu não usei a estação de retrabalho eu não usei eu fui lá e comprei um soprador térmico observeu tanto que eu era burro eu fui lá e comprei um soprador térmico porque eu tinha estação de retrabalho não sabe usar fui lá e comprei um soprador térmico o fundamental de você ter aí é o conhecimento pra usar as ferramentas se você tiver o conhecimento técnico necessário se você souber o que você tá fazendo a estação de retrabalho já você ganhar mais de 5 mil reais que eu fiz somente com o kit de ferramentas beleza? eu falo isso pra você porque aconteceu comigo eu não sabia nem usar aí não resolve nada olha aqui ó o pessoal falou aqui ó total de 640 só hoje gastei de peça 220 né meu resumo já está escrito olha aqui você vê ele gastou 220 e ganhou 640 não tem lógica não tem lógica olha pra você ver são 8 e meia da noite ainda vamos supor que ele trabalhou que ele parou de trabalhar 6 horas da tarde entendeu? dá 6 deu 2 horas e meia aí na hora do almoço ele buscou então 2 horas e meia ele ganhou muito mais do que ele poderia ganhar no serviço dele tem como isso não dar certo? tem como alguém virar pra mim e falar ah Rafael esse mercado tá defasado ah tá concorrência tá demais tá demais pra você que não sabe nem precificar seu serviço ou você que tá preocupado com preço pra quem não tá irmão o mercado tá em alta tem gente demais querendo trabalhar olha lá o John é colombiano John seja bem-vindo já segue aí toda segunda e quarta essa semana eu não vou fazer segunda e quarta justamente por conta dessas lives por elas serem maiores eu quero tirar a dúvida de todo mundo então eu não vou fazer de segunda e quarta mas na próxima semana segunda e quarta 7 e meia da noite eu tô aqui respondendo todo mundo ou o Flávio entrou aí ou o John falou aqui tenho todas as ferramentas agora eu quero empreendimento que é o mais importante é isso daí o foco aqui galera não é vocês só saberem consertar celular eu acho bom legal vocês que às vezes já consertam o celular aqui já teve alguma experiência ali beleza parabéns pra vocês isso só me dá um norte isso eu sei que vocês são comprometidos e que vocês são acima da média porque vocês correm atrás do que vocês querem mas nem sempre só isso é o que faz o diferencial se você for só buscar ali sem o conhecimento vocês não vão dar certo eu quero que todos vocês que me acompanham aqui tenham a loja de vocês e se algum dia vocês resolverem saírem desse mercado é porque vocês querem porque vocês querem mudar sei lá cansou ou quer mexer com outra coisa não é porque você foi forçado porque a sua loja não tá dando dinheiro não beleza eu quero que vocês tenham uma loja de sucesso igual que eu tenho hoje boa noite Flávio vamos junto o Jato falou vai ganhar a estação não acredito o 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 amigo ó amigo se eu tenho uma base posso começar sem curso técnico Cardel tipo assim eu não quem sou eu pra te falar se você pode ou não eu como professor eu sei que você pode ah vai dar certo não te garanto ah vou demorar acho que vai vou explicar uma coisa pra vocês o Felipe que é um aluno meu ele fez curso tem 60 dias 60 90 90 90 dias 3 meses ele era Uber acho que vocês até viram se vocês não viram o depoimento dele vocês vão ver ao longo da jornada ele era Uber ganhava lá 3 mil e pouco 2 mil reais por mês sei lá não lembro montou uma loja o pai dele ele é coronel tem dinheiro foi lá e montou uma loja pra ele no primeiro mês da loja dele o primeiro galera não é primeiro mês da loja ele faturou 8 mil e 500 reais sabe quanto tempo que eu demorei pra ganhar esse valor pra ganhar 8 mil e 500 uns 3 4 anos sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida os meus primeiros anos de loja não gente vocês não tem noção não meus telefones eram tudo quebrados eu já cheguei a usar celular de cliente entendeu então se você achar que você vai dar conta sozinho eu acho que você vai eu faria não eu buscaria conhecimento vou explicar porque até você chegar a dar certo você vai pagar muito caro hoje em dia sai muito caro você pagar o conserto celular que aí você vai fazer mais ou menos igual eu fiz pagar pra aprender sai mais caro que comprar o melhor o curso mais caro que existe no mercado hoje se eu tivesse como juntar todos os meus prejuízos que eu tive ao longo desse tempo fácil fácil daria mais de 40 mil reais por mês fácil fácil e as vezes se eu fosse buscar um curso lá naquela época se ele fosse 10 mil reais aonde que eu não teria hoje quanto que eu não teria economizado ao longo desse tempo entendeu eu não te aconselho a tentar sem um conhecimento técnico não te aconselho de forma alguma beleza ó o Vinícius o melhor professor muito bom pra ensinar indica o Muz fala Vinícius nós estamos juntos ó quanto tempo de curso eu posso começar a consertar-se lá o Zodafá é o seguinte a minha metodologia é muito simples muito simples da mesma forma que eu transmito aqui ó eu não sei se você reparar eu não fico aqui usando termo técnico porque eu acredito que vai chegar o momento de eu ter que falar termo técnico pra você mas se agora eu falar você não vai nem entender do que que eu tô falando entendeu seguinte 90% dos meus alunos segunda semana de curso porque a primeira semana é uma introdução o que que eles vão aprender tem a parte das ferramentas entender o que que vocês vão precisar como que utilizar segunda semana aula prática já montagem e desmontagem mão na massa a partir da segunda semana você já vai tá claro que você não vai ser um expert igual eu pra desmontar sei lá mas você vai já tá apto pra começar a fazer os repados e ganhar os seus primeiros dinheiros maioria dos meus alunos a maioria deles segunda semana já tá ganhando dinheiro já tá faturando beleza ó o Eli Baião ó ó já tenho todas as ferramentas fonte, estação de ar microscópio ferro de solda separadora osciloscópio osciloscópio analógico PC mas tenho medo de abrir uma lógica cara seguinte ó ele tem ó tem tudo tem muita coisa é o seguinte se às vezes você tá com medo de abrir uma loja um pontinho de fumaça às vezes o treinamento que você fez é isso que eu falo às vezes o treinamento que você fez o conhecimento que você adquiriu deixou algumas falhas não tô aqui querendo falar mal de outros cursos galera de outras pessoas de outros professores jamais tô isso porque eu quero que a gente seja unido mas às vezes as pessoas eu não sei se foi você que não aprendeu direito ou a pessoa deixou uma falhinha e te ensinou só isso entendeu porque não faz sentido ó você já tem microscópio coisa avançada você já tem osciloscópio coisa avançadíssima é é essa ação de ar beleza fete solda beleza computador beleza se você já tem equipamento avançado que pro que a gente tá propondo hoje você nem precisa você já ganha mais 5 mil reais por mês porque não faz sentido se você já tiver conseguindo ganhar se você já tiver conseguindo resolver os seus problemas seja ele na sua casa no seu quarto é o seguinte se qualquer celular que chega pra você você resolve por que que você tá com medo de abrir uma loja só tem dois motivos no meu ponto de vista né claro ou porque você não dá conta de fazer qualquer tipo de reparo ou porque você tá com medo de não dar conta de manter essa loja é isso que eu falo o meu conhecimento que eu quero trazer pra vocês é justamente isso vocês saberem consertar qualquer tipo de celular e também saberem ser donos do seu próprio negócio que eu não quero que nenhum aqui de vocês vai trabalhar pro técnico por mais que o salário seja bom por mais que o salário seja bom primeiro quem tem a carreira de vocês ah não vai dar muito trabalho eu não quero beleza aí você já vai ter experiência mas pelo menos você tentou eu tenho certeza que vocês vão querer é mó legal você ser dono do seu próprio negócio você abrir na hora que você quer fechar na hora que você quer entendeu é mó legal vamos lá agora mandou ao Cícero é ah já respondi o Josafá não tem no Instagram só tem o curso básico cara é o que eu falo o Eli o básico ele tem que ser bem feito não adianta você fazer um básico meia boca que lá na frente vai te dar problema entendeu então é muito melhor a gente fazer o básico qual que é o básico galera às vezes eu tô falando algumas coisas aqui desconectas com vocês qual que é o básico troca de tela bateria conector de carga é carcaça botão microfone campainha alguns softwares tudo relacionado ao celular que for fora da placa você já vai saber no meu treinamento básico eu já ensino pros meus alunos no final do curso no final da formação eles já tem aulas de conhecimento um pouco mais avançado por que pessoal eu acredito que isso é uma jornada assim por que se eu começar ó ele começa cru de nada não sabe de nada aí ele começa ao final desse treinamento ele já tem que estar com gostinho do avançado ele vai precisar fazer alguns reparos na placa tem coisas simples tem reparo avançado na placa tem reparo simples o reparo simples na placa pra quem já trabalha igual eu que já faz treinamento avançado é simples pra você que tá começando agora é uma coisa absurda que você fala não meu Deus eu não vou dar conta entendeu então vocês tem que saber isso o meu foco agora L. Baião o que que eu te aconselho focar no básico bem feito se você fizer o básico bem feito não era pra você tá com medo de abrir sua loja certo por que você já tem todos esses equipamentos se você dominar todos os aparelhos hoje cara você pode abrir uma loja que é sucesso entendeu vai ser referência na sua cidade com certeza ó o Rogério tem muita gente chegando aí deixa eu ver aqui ah beleza coloquei aqui ó é ou o Adailton tem interesse em aprender é isso aí galera vocês tem ó galera ninguém perde por buscar conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar isso é muito clichê e é uma coisa depois que você aprender não tem como você desaprender mais igual eu vi em celular eu aprendi eu já atendei fazer várias coisas de verdade falo pra você já tentei comprar carro pra revender com sócio a idade não deu certo morro de vontade de comprar gato mas fico meio assim sabe por que? hoje eu fico pensando meu eu tenho um primo que ele fala Rafael você comprou uma vaca você vai comprar um bisele é 2.500 reais aí você vai esperar num ano ele vai virar 5 mil reais e ele vai crescer né puta um ano beleza é muita grana mas no meu negócio se eu pegar 2.500 reais só comprar e vender de celular eu nem sei quanto que eu vou ter de lucro entendeu? é muito dinheiro então as vezes eu fico meio assim as vezes no dia que eu tiver sei lá muita grana parada as vezes eu me vendo mas por enquanto eu acho que tem muito mercado pra mim pra mim explorar ainda vamos dizer assim né ó o Ricardo falou no começo no começo tá difícil os lojistas são meio desconfiados em dar algum feedback cara ó o Ricardo isso aí é normal isso daí não é só você que sofre eu também já sofri demais porque que hoje se vocês repararem pra prestar atenção um pouco aquela coisa que eu te falei da modelagem se vocês olharem para mim de uma forma diferente vocês vão ver que a forma de eu falar as vezes é diferente o que que eu faço na internet é diferente tem muita gente que elas não falam o quanto que elas ganham tem muita gente que tem medo sabe o que? porque as pessoas tem medo quando eu comecei a dar treinamento vou contar uma coisa aqui pra vocês quando eu comecei dar treinamento vários técnicos vieram e falaram assim ah cara por que que você tá fazendo isso o mercado já tá ruim mas o mercado só vai piorar gente no meu ponto de vista eu sou completamente contrário a isso eu acredito que cada vez mais pessoas entrarem nesse mercado mas vai fortalecer o mercado sabe por que? aquele camarada da sua loja da sua rua ali que tinha uma lojinha meia boca que não busca se capacitar se ele não se capacitar você vai tomar o espaço dele entendeu? então ele vai começar a correr ele não vai ter uma loja mó feinha que antigamente as lojas de celular pelo menos aqui em Goiânia era uma portinha trem mais esquisito trem mais horrível do mundo média 10 mil reais hoje uma loja fraca aí é 50 mil é tudo no LED tudo no armário planejado tudo porta eletrônica tudo trem de vidro tudo porcelanato entendeu? então a gente tá mudando o padrão muito por conta disso entendeu? mas isso é normal da mesma forma que tem gente que não vai dar tem gente que vai dar esses que não dão feedback cara eles estão com medo de você porque eles sabem o que você tá fazendo às vezes você não tá percebendo mas ele tá te percebendo ele tá sabendo o que você tá fazendo tá sabendo que você tá se capacitando às vezes com medo de perder o lugar dele entendeu? ou o Hélio Baião falou não aprendi muita coisa não cara é o seguinte o problema tá aí entendeu? o problema maior tá aí não tá no seu medo você tá certinho de buscar tá certinho de ter esses equipamentos já comprei esses equipamentos o que eu te aconselho um treinamento que te diga como captar cliente como fidelizar o cliente como você vai manter sua loja quais são as coisas que você deve comprar dentro de uma loja hoje porque tem muita gente que começa gastando o dinheiro errado é a pior coisa que tem aí ele pega o único dinheiro que tem gasta da forma errada não tem dinheiro pra se manter acaba quebrando tem que vender os treinos tudo de graça eu falo isso porque eu já vi isso acontecer em várias vezes várias várias já aconteceu comigo eu tive duas lojas num momento que eu não tava preparado pra ter duas lojas eu não tinha o conhecimento técnico pra mim ter duas lojas uma loja eu paguei sei lá acho que na época 7 mil reais bem próxima que eu tenho hoje só pra vocês já nós damos quase do lado naquele ponto se eu tivesse aquela loja até hoje que a cabeça que eu tenho hoje hoje eu dava nossa senhora em outro patamar só que é que eu andei naquela época eu não tinha estrutura técnica nem mental pra gerir aquilo ali eu não tinha conhecimento o que que acontece uma loja eu paguei 7 vendi ela por 2 e depois que você quer vender um negócio ninguém dá nada aí você já perde seu dinheiro faz tudo olha a galera e o João Vitor também é aluno João Vitor tamo junto o Assis não tenho nenhum equipamento como posso fazer pra conseguir me tornar um técnico o Assis seguinte primeira coisa primeira coisa você vai assistir todas as aulas da jornada 5 se você assistir todas as aulas resumir cada uma delas e no domingo está comigo ao vivo e responde acertar as perguntinhas que eu vou mandar pra vocês no grupo você já vai ter uma chance muito grande de concorrer a estação de retrabalho mas beleza ah Rafael eu sou meio azarado porque eu sou meio azarado viu galera às vezes você também não vai ganhar seguinte você já vai ter uma noção muito clara do que você precisa fazer se você ainda não assistiu a aula 1 eu te aconselho vou deixar aqui ó da 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 ponta sec repara repara geo.com.br barra blog você vai entrar nesse link você vai entrar nesse link se cadastrar a aula 1 eu explico porque que esse ramo é muito muito lucrativo eu explico quanto que você vai entrar hoje você vai entrar com menos de 100 reais menos de 100 reais você já começa a ganhar comprar consertar celular você vai cada reparo que você fizer você vai ganhar o mínimo de 100 reais entendeu nas próximas aulas eu vou te ensinar como captar cliente se eu não me engano amanhã é como você já fazer um reparo que em 15 minutos você vai ganhar 100 reais então ao longo dessa jornada eu vou te preparar pra você começar melhor forma que eu posso te dar e no final do jornal eu vou dar uma oportunidade pra quem realmente quer uma coisa a mais mas se você não quiser não tem problema você pode utilizar todos esses conhecimentos pra começar você não precisa de começar com tudo beleza? ó o Flávio Brito ó muito bom o conselho que você deu eu só tenho achados Flávio primeiro gente lembra sempre o seguinte eu nunca vou chegar pra vocês eu quero dar uma moral pra vocês o que vocês precisarem de mim eu vou estar aqui pra ajudar mas pelo amor de Deus escuta o que eu tô falando não tenta começar sozinho sem um conhecimento sabe por quê? vai custar o seu serviço às vezes você pegar um celular pra arrumar igual eu tô falando que o iPhone X dá 300 reais de novo o outro iPhone dá 400 reais de novo às vezes você vai pegar um celular desse você vai ver e se você não tiver uma coisa bem feita vai acabar a situação tem muita gente que fala no YouTube tem tudo galera eu produzo quanto é outro YouTube olha lá no meu canal agora que eu parei mas tem vários vídeos lá de reparo só que os vídeos não mostram o que tem tem que ser feito os mínimos detalhes não mostram onde você tem que ter atenção não mostra se der uma rada o que você tem que fazer com os cuidados como você faz isso como você não faz aquilo com qual material que você tira entendeu? não mostra é só o reparo em si e às vezes você vai na tora pá acaba se estrepando beleza? então não tentem fazer reparo sem o método não tentem ô Jonas eu não assunto pode mandar o link aqui ô Jonas o seguinte o link tá na bio do Instagram porque se eu mandar aqui no Instagram não tem como você clicar no link mas o link tá na bio do meu Instagram é www.astecrepargeo.com.br barra blog lá vai ter uma aula e eu vou deixar na bio do Instagram eu te mando tá na área tá manda manda no privado do Jonas aqui pra mim o link pra ele se inscrever na jornada mais 5k e o link do blog aí você já vai ficar totalmente inscrito ô Cícero José boa noite sou de Ribeirão Preto Cícero seja bem-vindo a este canal onde eu ensino pessoas comuns gente eu não falei o meu intuito aqui é ensinar vocês pessoas comuns que nunca mexam com o celular eu quero que vocês se tornem técnicos de reparo celular e ganhem mais de 5 mil reais por mês tendo loja ou não eu dei vários exemplos aqui de quem tem loja vocês não precisam ter loja vocês podem fazer loja o Rodrigo faz o Rodrigo trabalha no interesse pra quem não segue ele depois vocês coloquem lá Rodrigo Mariano ou é underline iPhone underline Goiânia iPhone certo? direto eu vou eu tenho ele no no ele tá nas minhas lives segue ele lá acompanha começa a modelar ele vê o que ele tá fazendo pra vocês aplicarem na cidade de vocês vocês vão arrasar dominar porque ele é fera ele é fera mas fera mesmo é a minha esposa vai te chamar aí Jonas aí ela vai te mandar galera o seguinte ó é deixa eu só pegar o link aqui ó deixa eu ver aqui eu vou mandar eu vou colocar nos próximos stories é o seguinte já tem uma hora que a gente tá aqui tem mais algumas alguma pergunta alguma coisa que ficou com dúvida manda aí pra mim porque se vocês tiverem eu vou eu vou responder ó é o Rodrigo falou aqui né ó senso colegas o Rodrigo já tá não precisa nem 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 falar ele já tá bem evoluído quanto a isso entendeu ele já tá bem bem avançado nessa questão de modelar vamos só vamos recapitular o que vocês não devem fazer começar sozinho comprar todos os equipamentos certo vocês não precisam fazer isso vocês precisam abandonar revista vocês podem começar então o Pancel falou ele não é meu aluno mas ele me acompanha desde muito tempo mas muito provável às vezes dele ser o Felipe começou de Uber hoje tem sua loja e ganha mais 5 mil reais por mês primeiro mês ganhou 8.500 o Edilson trabalha com internet instalando internet na casa dos outros lá em São Paulo primeiro 15 dias 15 dias que ele pegou lá primeiro 15 dias foi lá ganhou 1.500 reais não 2.500 reais primeiro mês 4.500 entendeu então tem várias formas de você ganhar dinheiro somente com kit de ferramentas tudo que eu tô falando aqui pra vocês é super possível somente com kit ah Rafael é facinho não não tô dizendo que é facinho única coisa que vocês precisam ter comprometimento e o método se vocês forem aqueles caras que estão dispostos a fazer o que tiver que ser feito não tô falando nada vocês não vão fazer nada contra a lei nada de errado é só o que tem que ser feito estudar e aplicar estudar e aplicar e ter um método pronto é super simples tá aí a forma que vocês precisavam beleza é que ó você dá algum suporte ao curso pós no que fiz o cara não deu nada de suporte galera eu não queria falar isso não mas eu já vou falar porque eu acredito que vai fazer diferença o Eli Bairão falou uma coisa muito interessante muito interessante por que que eu tô sempre aqui nas lives eu sempre busco responder as dúvidas de todo mundo porque da mesma forma que eu fui costureiro há 13 anos atrás eu era costureiro eu nunca não fiz formação de técnico fiz nada comecei isso na tora dei sorte dei muita sorte na vida lá atrás sabe por que que eu me mantive no mercado galera lá atrás os telefones não eram igual hoje um telefone custava 200 reais um telefone mais top mil reais era o V3 o mais pica da época era mil reais então hoje o treino tá muito exorbitante o dinheiro perdeu o valor por que que eu tô falando isso quando eu fiz o meu primeiro curso também o Eli eu também não tive suporte não eu não tive suporte o meu diferencial não tô falando o que tem eu tô falando o meu diferencial o meu diferencial é justamente isso a minha formação o meu suporte é muito de perto vocês todo mundo aqui quem é meu aluno sabe as pessoas meu nome é de whatsapp às vezes é meia noite onze e meia da noite eu tô respondendo mensagem no grupo entendeu toda hora todo momento eu tô vendo o que que tá acontecendo no grupo os caras me mandam mensagem não tem um dia sequer que eu não respondo às vezes eu demoro pra responder em uma única ocasião se eu tiver em live ou se eu tiver dando aula caso contrário toda hora vai ter alguém pra te responder entendeu a gente tem aulas ao vivo todos os meus alunos inclusive amanhã ou eu vou fazer depois na quinta desculpa ou eu vou fazer depois da nossa live aqui ou antes mas todas as quintas-feiras a gente tem uma aula ao vivo com os alunos direto eu posso no instagram pra mim conversar é aula no zoom então eu vou ver o seu rosto vou entender o que que você tá acontecendo com você você vai interagir com outros alunos entendeu então o meu diferencial o diferencial da minha formação da minha metodologia é justamente isso o suporte o suporte o Adriano Gadelha falou assim ó sou de Lucas do Rio Verde Mato Grosso onde posso comprar o básico das ferramentas pra mim começar seguinte Adriano cara eu não sei tem muito lugar que você pode comprar os meus alunos os meus alunos recebem uma lista de fornecedores onde que eu faço compra e os preços são assim bem diferentes entendeu vamos supor um kit de chave dependendo do lugar ele pode custar até 50 reais esses dias eu fui um fornecedor tem kit lá que custa 500 reais aí geralmente se você não for aquele cara que te conhece o vendedor quer te empurrar um kit de chave que custa 500 o que eu compro que eu indico pros alunos começarem custa 12 entendeu foi o que eu conheci que a maioria dos meus alunos começaram e o que vai vai fazer você ganhar dinheiro você compra um kit menos de 100 reais vocês vão comprar um kit qual que é esse kit kit de chave o kit de chave vai vir todas as chaves pra vocês abrirem iphone android motorola todos e além disso vocês vão comprar uma chave iphone pra abrir os iphone a partir do iphone 7 vocês vão comprar uma espátula de aço uma pinça fina um álcool pequeno e uma cola b7000 pra colar todos com esse kit da última vez que eu paguei nos meus fornecedores tudo isso custou 62 reais certo custou 62 reais então com esse kit você já consegue ganhar mais de 5 mil reais por mês porque com esse kit você já consegue fazer reparo além disso você vai precisar de outras duas coisas que tem na sua casa você não precisa gastar nada uma escova de dente velha certo e um pedaço de raio x só precisa de mais nada aí os meus os meus alunos tem esses fornecedores não seria bom da minha parte eu pegar e te mostrar e te passar isso é meio chato mas tem primeira coisa que eu te peço não foca nisso não foca no conhecimento é melhor porque às vezes você vai tentar fazer sozinho e vai dar errado o Cícero já falou aqui falou aqui olha fiz um curso presencial mas não me deu segurança pra começar fiz duas trocas de tela não voltou a tela não era original deu problema na digitação Cícero eu entendo isso daí tudo que eu faço aqui galera eu já passei olha já passei por isso que você está fazendo fazer curso presencial o cara não respondeu eu comecei a rejeitar o reparo avançado por um motivo porque não tinha técnico pra realizar os meus reparos demorava demais porque que eu fiz comecei a estudar muito sobre reparo avançado o curso que eu fiz era o seguinte todas as vezes que a gente faz qualquer tipo de curso qualquer coisa que a gente for aprender na vida a gente vai ter dificuldade eu não sou diferente de todos vocês não longe de mim sou igualzinho a vocês fiz curso presencial a gente tem dificuldade sabe por que é muita informação eu sempre digo que é um caminhão de informação na nossa cabeça num espaço de tempo muito curto a gente não consegue processar aquele tanto de informação as coisas vão ficando mais claras sei lá a partir de um mês o que que acontecia as vezes eu pegava um aparelho e abria por mais que eu tinha anotação eu não sabia o que que eu tinha que fazer as vezes quatro outros passos anotos errado e as vezes eu mandava mensagem pro suporte o cara ia me responder depois de dois três dias entendeu quando respondia as vezes o que me odeia você nunca vai ver eu fazendo eu no grupo de suporte de aluno vendendo equipamento nunca você vai fazer isso gente isso é a pior coisa que existe você pergunta faz uma pergunta pro professor ah tô com uma dúvida errada assim assim assado o cara não te responde vai lá no grupo coloca assim ó vendo microscópio trinocular dois mil reais cara e o cara tá te tirando tá não já aconteceu comigo então hoje porque que a minha forma de falar com vocês na internet é diferente a minha forma de entregar conteúdo pra vocês é diferente o meu suporte que eu dou pros meus alunos é diferente porque eu sofri isso na pele lá atrás eu sofri isso lá atrás e a pior coisa que tem ó você fazer um curso não ter segurança e ainda quando você precisar de suporte o suporte não tá lá pra te ajudar é a pior coisa que tem galera o Cícero eu sei como é que é eu não faço isso o que tiver o meu alcance pra mim resolver a dúvida do meu aluno eu faço já teve vez de eu fazer chamada de vídeo com o cara e falar velho explica o que que tá acontecendo aí eu sabe isso e foi lá e deu certo talvez tem mais perguntas do Instagram não tem galera o seguinte já tem uma hora de 16 a gente tá aqui vamos fazer o seguinte todos vocês estão aqui tem 9 pessoas no YouTube e 5 tem 14 pessoas aqui queria que vocês fizessem o seguinte acabando essa live aqui eu vou postar um stories e lá vou colocar o link pra vocês se inscreverem na jornada mais 5k e pra vocês acessarem um blog quem já se inscreveu vai lá e assiste a primeira aula quem ainda não se inscreveu se inscreve faz todo o procedimento eu queria muito que todos vocês participassem do sorteio entendeu o sorteio vai ser muito top o que que acontece no domingo eu queria que vocês assistissem eu quero né que vocês assistam todas as aulas porque vai fazer sentido uma aula vai complementar a outra amanhã eu vou sim ensinar um reparo pra vocês que é assim ó uma mão com açúcar pra vocês ganharem dinheiro só com esse reparo já dá pra vocês ganhar mais de 5 mil reais por mês certo 15 minutos vocês vão fazer esse reparo vocês vão ganhar mais de 100 reais seguinte quem não se inscreveu se inscreve lá entendeu e tamo junto ó só vou responder mais essa aqui e vou lá o Cícero falou assim ó muita teoria e pouca prática no curso fazia trabalho com sucata seguinte essa questão de trabalho com sucata é legal hoje como que funciona a minha metodologia do meu treinamento presencial tem a parte dos sucatos três primeiros dias mais aula teórica mesmo né mas do terceiro dia em diante aula prática celular funcionando certo por quê porque vão ser defeitos que vocês vão pegar no dia a dia então o que que eu gosto de fazer eu gosto de pegar os serviços da minha loja e levar pros alunos claro que não muito mas eu sempre os alunos trazem só pra você ter noção o meu nível de comprometimento com os alunos é diferenciado no meu curso avançado eu compro uma placa do iphone 7 plus funcionando a placa tá funcionando então o meu aluno ele vai fazer as medições numa placa 100% funcionando claro que ele não vai estragar ele vai tirar a memória vai colocar a memória ele não vai estragar a placa porque eu que tô dando o treinamento eu que tô ensinando ele mas as placas estão funcionando naquele trem que você faz qualquer coisa nem sabe se deu certo entendeu então o meu nível de comprometimento com os meus alunos é diferenciado justamente porque eu já tive uma experiência ruim lá atrás beleza ó o Jonas ó muito obrigado pelas dicas pessoal ó muito obrigado pela atenção de vocês certo eu fico muito orgulhoso de ter várias pessoas aqui que estão buscando conhecimento que querem mudar de vida através do reparo sei lá e eu tô aqui pra falar uma coisa pra você e pra você que tá no Instagram confia em mim da mesma forma que eu mudei a minha vida que eu tô mudando a vida dos meus alunos a sua vida vai ser mudada a sua vida vai ser mudada mas se você tiver comprometimento se você tiver um método certo tendo isso galera pode contar comigo tudo vai dar certo entendeu é uma coisa que é é simples não é fácil mas é simples e é possível beleza ó tô esperando vocês lá no Instagram agora beleza eu vou fazer um stories vou colocar os links e cada um se você não se inscreveu se inscreve se não assistiu a aula vai lá e assiste beleza galera ó tamo junto até semana que vem ó só responder mais uma o Fla falou sou do Rio de Janeiro com as chaves eu já coloquei mais de 20 telas de celular andando só com as chaves é isso daí Flau é isso daí 20 telas ó imagina 20 telas dá 100 reais já deu 2 reais né então dá dá pra ganhar uma grana boa só com o kit de ferramentas só com as chaves então se se você começar a reproduzir comprar mais equipamentos já de fato né tiver conhecimento pra abrir outro tipo de telefone imagina qual vai ser o seu faturamento dentro de 30 dias então vai ser muito grande galera ó vamos lá pro Instagram agora beleza tamo junto vamos lá